Quando é hora de partir para um plano B na vida e nos estudos? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a este canal. Já deixa um like se você gosta dos meus conteúdos, faça sua inscrição e não esquece de comentar aqui se este tema foi útil para você. Esse vídeo, a ideia desse vídeo partiu do comentário de um seguidor aqui do canal que pediu para eu falar a respeito disso. É um tema de desenvolvimento pessoal, então vai flopar as minhas videoaulas. Não sei quantas visualizações, vai depender da videoaula. Já esses temas que são para a vida, para a organização dos estudos, de um modo geral, o pessoal não interessa. Mas se você procurou sobre este tema, se isso chegou até você, eu espero que você se encontre aqui nessas palavras que eu vou dizer, que nada mais são do que a minha opinião em cima da minha vivência sobre este tema. Gente, o plano B, ele ocorre muito, por exemplo, para o pessoal que estuda direito ou que às vezes está estudando para um recurso público, mesmo que não tenha estudado direito, que é quando você, muitas vezes, investe todas as suas fichas em um plano A, em um objetivo principal, só que você simplesmente, por uma série de motivos, porque a sua vida deu muita volta, porque você pensou, você não consegue atingir este plano A. E aí você resolve partir para o plano B, mas às vezes você fica, assim, envergonhado, né, de ter que admitir para as pessoas que você abandonou o plano A e que você está partindo para o plano B. Às vezes você nem tem um plano B. Então, isso acontece muito, por exemplo, nas carreiras jurídicas, nem é muito público-alvo do pessoal que chega até aqui, mas tem muita gente que estuda direito almejando carreira, essas carreiras, assim, magistratura, né, eu quero ser juíza, quero ser promotora. Geralmente, o meu público-alvo de concurseiros aqui presta outros concursos, né, tem muita gente aqui da segurança pública. E aí você estuda, 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 se dedica, passa dois anos, passa três anos, passa cinco anos, você simplesmente não consegue. E aí, qual que é o seu plano B? A advocacia. Gente, eu estou aqui para te dizer que não tem nada de errado em você desistir do plano A e partir para o plano B. Três motivos pelos quais você vai partir para o plano B. Você está cansada demais de investir no plano A, a sua vida mudou e o plano A não mais te interessa. Você simplesmente está de saco cheio de chuveiro molhado, de investir, 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 e você simplesmente acha que você não está tendo resultado. Então, é concurseiro, resolveu advogar, não tem problema nenhum, a advocacia também oferece muitas possibilidades. É concurseiro, resolveu dar um pé nesse projeto, estudar para concursos públicos, que é abrir um negócio, vale também, gente. Você tem como viver com dignidade, ser feliz empreendendo. Professor, eu não quero nada disso, eu quero um emprego de carteira assinada, que eu vou ganhar um salário mínimo que seja, eu vou cumprir oito horas por dia, seis horas por dia, ou o que seja, e vou para a minha casa dormir depois. Está valendo. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tem que ter maturidade, sensibilidade, auto-paixão e auto-amor para deixar para trás o plano A, falar, esse plano A já deu, eu quero partir para o plano B. E não tem nada de errado nisso. E se as pessoas ficarem te enchendo muita paciência, manda uma meia dúzia de boletos para elas. Porque tem gente também que adora tirar a satisfação, né? Ah, o quê? Você está advogando na bicicletória? Você não tinha dito que estava estudando para ser juíza? Você fala, pois é, agora eu vou ser advogada. Aqui no meu cartão, viu? Se você matar alguém, me liga. Joga essa para cima da pessoa, mesmo que você não esteja criminalista, você não está devendo pensão, está perigando de ser preso, me liga. Qualquer coisa nesse sentido, que a pessoa logo vai cuidar da vida dela. Também as pessoas cansam de... o povo que te cobra sempre também vai se acostumando com a sua nova realidade, para de te encher, eu espero que pare. E eu estou falando do contexto de direito, mas às vezes você é um aluno de pré-vestibular que chegou aqui em seu plano A, medicina, 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 você simplesmente não conseguiu passar, acontece, né? É difícil. E aí você quer partir para uma fisioterapia, para uma enfermagem, ou às vezes para ciência da computação, né? Um curso completamente diferente, não tem problema nenhum, gente. O plano B é digno, é válido, a única pessoa para quem você deve satisfação e que você tem que se respeitar, que você tem que respeitar, é você mesmo. Então, partiu o plano B, comenta aqui embaixo se esse é seu caso. Um grande abraço e até mais!